Olá pessoal, hoje nós vamos falar do ataque à descoberta, não daquela forma tão simples que nós já cobrimos nos cursos, mas de uma forma prática. Depois de E4, E6, D4, D5, entrando na defesa francesa, E5 é a variante do avanço, C5, C3, C6. Um golpe típico, e que tem muitas posições não só da defesa francesa, é depois de bispo B5, fazendo essa cravada, bispo D7. E agora o branco tem que ficar muito esperto, porque esse bispo está na mesma linha do outro bispo, é um golpe de alinhamento, e se ele jogar o displicente cavalo E3, tem um golpinho que ganha o peão, que é cavalo, toma E5, muito comum, muito já caído nesse golpe. O problema agora é que o bispo está caindo aqui, em B5, se tirar o bispo, perdeu o peão de E5. Se tomar em E5, ele toma o bispo, tanto faz de peão ou de cavalo. E se jogar bispo, toma D7, cheque, que era o que as brancas achavam que fariam se, caso houvesse descoberto, lance com cheque, cavalo toma D7. E o branco perdeu o peão de E5 aí nessas trocas. Ficar bastante atento a esses golpes. Outro golpe muito comum, vem também da francesa. Depois de E4, E6, D4, D5, E5, de novo a variante do avanço, C5, C3, cavalo C6, cavalo F3. As pretas, com grande pressão no peão de D4. E uma linha muito interessante, é o gambito Milner-Belley, que é assim. Dama B6, ele joga bispo D3. Deixando o peão sem defesa mesmo, mas colocando o bispo em uma casa mais ativa. C toma D4, C toma D4, e agora as pretas não devem tomar esse peão. O correto aqui é jogar bispo D7. Mas depois de cavalo toma D4, cavalo toma cavalo, é melhor as brancas aceitarem perder uma peça, porque depois de dama toma D4, bispo B5, cheque. Bem típico essa descoberta aí, tem que tomar muito cuidado. A ideia do Milner-Belley, na verdade, é entregar esse peão mesmo. Mesmo com o preto jogando o lance correto, bispo D7. Mas nesse caso aqui, aconteceu um desastre. O outro típico acontece quando os bispos estão fianquetados. Cavalo F3, cavalo F6, C4, F6, G3, B6. É muito comum você combater um fianqueta com o contra-fianqueta. Mas ambos os lados tem que ficar bem esperto com o bispo G2, bispo B7, uma saída do cavalo ou de outra peça causando descoberta. D4, bispo B7, roque, roque, cavalo C3, cavalo E4, dama C2, cavalo toma C3, dama toma C3, D6, dama C2, agora normalmente nessa linha as pretas jogam F5, mas aqui elas optaram por C5 e levaram cavalo G5. Abre a linha na hora certa e ameaça mate. E ganha uma peça. Depois de bispo toma G5, bispo toma B7, bispo toma F1, bispo torre toma de AC1 e está caindo a torre lá. Cavalo D7, bispo toma A8, dama toma A8, torre de F1, D1. Eu falei ganhando uma peça, mas na verdade ganhou uma qualidade, mas já é material suficiente. São muitos casos, mas fiquem ligados nos alinhamentos, quando há possível descoberta. Em um momento parece que não é perigoso, mas pode acabar tendo algum problema na linha. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.